Oi gente, então, eu sempre começo os vídeos me desculpando pela luz, tá um sunset, assim, como é que chama? Um pôr do sol muito estranho, na verdade não muito estranho, tá super bonito o pôr do sol, mas ficou com uma luz aí meio rosado, assim, na verdade a minha câmera é uma ótima câmera, eu que não sei manusear mesmo, mas eu vou descobrindo aí conforme a gente vai, eu vou gravando. Mas é isso, o vídeo de hoje é materno e é sobre a Elisa, na verdade, é sobre o dito, o ditado, né, ou a fase que toda mãe conhece, que é o Terrible Two, os terríveis dois anos. A Elisa tá com dois anos já faz algum tempo, ela agora em fevereiro vai fazer três aninhos, e assim, eu na verdade não tava planejando fazer um vídeo sobre isso, mas eu comecei, na verdade eu li um texto no Facebook de um blog lá que eu sigo sobre maternidade, e tava falando muito desse negócio do Terrible Two, né, do Terrible Two, eles falam assim mesmo, Terrible Two, não se traduz, não sei porquê, não traduziam, mas enfim, seria os terríveis dois anos, né. Na verdade existe muito isso, né, muito essa coisa de darem nome é uma fase, né, tem o Terrible Two anos, tem, acho que alguns outros terríveis aí no meio que eu não sei quais são, aí tem a aborrecência, né, que falam, ao invés de falar adolescência falam aborrecência, e daí acho que acaba, né, depois da aborrecência acaba daí os nomes, né, daí acho que é só vida mesmo, normal. Eu sempre fui contra, na verdade, tudo isso, eu sempre fui contra, eu sempre achei, desde os meus primeiros, o meu primeiro filho, que foi o Nicolas, né, que agora tá com 11 anos, eu sempre tive a tendência de achar que eu não gosto de conformismo em nenhuma parte da minha vida, eu gosto de conformismo, sabe, nunca. Então eu sempre tenho a tendência de indagar certas situações e tentar questionar, será que é isso mesmo ou será que é um conformismo, né, porque o que seria o conformismo que eu tô falando, um conformismo social, que eu digo, é uma desculpa, entendeu? É uma desculpa pra não se fazer ou não se dar o trabalho, porque às vezes em certas fases é um pouco mais difícil o trabalho, outras um pouco mais fácil, né, quando você é solteira é mais fácil levar um namoro, quando você é casado é um pouco mais difícil levar um namoro, quando tem filhos é um pouco mais difícil e acaba que entrando num conformismo do tipo não dá ou você tem que esperar passar a fase, entendeu? Ao invés da pessoa buscar, ou das pessoas, ou da sociedade no geral, buscar se alinhar com aquela nova situação, não, ela simplesmente dá um nome pra situação e continua do mesmo jeito. Eu acho que, eu acho, isso é a minha, na verdade, a minha grande bronca com relação à sociedade no geral, não só brasileira, sociedade no geral é assim, é mais fácil dar um nome pra aquela situação e esperar que a situação passe sozinha do que você se adaptar àquela situação, entendeu? E fazer ela, porque na verdade é isso que é a vida, né, você se adapta às situações, você não tem como você ser você mesma e ficar esperando as situações passarem, né, pela sua vida, você tem que ir, esse é o intuito de você estar vivo, você ir evoluindo, né, conforme as situações que a vida vai te mostrando, você vai se evoluindo e vai se modificando e vai se adaptando às situações e não fazendo com que simplesmente dando um nome pra aquela situação e falando, vou esperar passar. E eu vejo que é assim que foi dado esse nome, Terríveis Dois Anos. Foi simplesmente notado que com dois anos, obviamente, né, como é natural, a criança já tá entendendo o que que é o não, o que que é o sim, já tá entendendo que ela tem poder de escolha, isso é uma coisa muito legal, né, que depois dos dois anos ela começa, nos dois anos ela começa a compreender que ela tem escolha, então ela começa a pensar, bom, assim como eu tenho a liberdade de ir até meu quarto brincar com aquele brinquedo que eu gosto, eu também tenho a liberdade de talvez escolher a comida, eu tenho talvez a liberdade de, enfim, de subir no sofá e pular no sofá, eu também tenho essa liberdade, entende? A criança começa a descobrir a sua liberdade, o que é muito fofo, né, mas que dá muito trabalho e só que é uma coisa normal, são fases diferentes, né, não é que os dois anos por causa disso seja mais fácil que quando era bebê ou o bebê seja mais fácil do que quando, nos outros terríveis, que eu não sei quais são os nomes, ou isso seja mais fácil ou mais difícil que a aborrecência, sabe, são fases, nenhuma é mais difícil que a outra ou mais complicada, na verdade o que tem que acontecer é uma adaptação da mãe segundo aquela fase, óbvio que vai exigir mais trabalho, mais paciência, vai exigir às vezes que você modifique certas coisas que você pensava, do tipo assim, é, ah, você imaginava que o teu filho, você nunca ia deixar o seu filho gritar ou fazer malcriação com visita em casa, bem, você tem que se adaptar agora, pode ser que não seja assim do jeito que você imagina, entendeu? é, você tem que tudo se adaptar e fazer conforme a situação e, então, há, requer um pouco mais de trabalho da mãe, do pai, né, de todos os envolvidos da família pra que se adapte se adapte e tentar fazer com que as tuas regras, sempre tem que existir regras, né, porque você tá educando, ao mesmo tempo que você tá criando, você tá educando então, na educação tem regras e a regra, você tem que se fazer entender pela criança de dois anos, então tem regras que a criança de dois anos vai entender, tem regras que nem tanto, mas você vai ter que se esforçar pra que ela entenda, é, então tem que existir regra, então não é o caso de você simplesmente sentar e falar, ah, são terríveis dois anos, vamos esperar que passe, daí, beleza, entendeu? ou então, sei lá, se a criança fazer uma malcriação, fazer alguma coisa muito ruim na frente dos outros, você ao invés de educar, né, na hora, o que tem que ser feito você tem que educar, independente de quantas pessoas estejam na tua casa ou se você tá sozinha, você tem que fazer, é, valer sempre os mesmos, né, artifícios de educação, no caso, sei lá, cadeira de castigo, se é o que você usa, ou tapetinho do castigo, cantinho do castigo, ou ficar sem a sobremesa, ou enfim, qualquer que seja a tua, é, o teu jeito de escolha pra fazer a educação, né, ali pra, é, pra fazer com que o teu filho entenda, é, você tem, ele tem que ser, é, feito mesmo na frente de outras pessoas, entende? é, não é o certo você simplesmente deixar, olhar pro teu, pra pessoa que tá na tua casa e falar, ah, são os terríveis dois, então deixa eu passar é mais feio, na verdade, isso, do que você falar, dá licença, vamos pro castigo pega e vamos pro castigo, entendeu? é mais feio você simplesmente falar, ah, são os terríveis dois, deixa quieto simplesmente deixar a criança fazer o que eu já vi, né, é, ah, deixa aí chutar tal coisa é os terríveis dois anos, uma hora ele para, quer dizer, ele vai chutar até estragar o brinquedo, mas enfim, passa, né, com três anos passa, não, não é assim, né, você tem que, então assim, mas são fases, eu não acredito em terríveis dois anos, então aqui, eu não tô aqui pra falar dos meus, dos terríveis dois anos da Elisa, porque eu não acredito nisso, na verdade, é isso que eu falei, a Elisa, ela descobriu e tá descobrindo os podes e os não podes, ela tá descobrindo que ela tem liberdade, logo ela tá tentando usar pra coisas que ela não pode, né, pular no sofá é uma das situações, dentre várias durante o dia, mas assim, pra mim, se você vê como uma coisa terrível, eu acredito muito na materialização, em algum momento eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre o que eu acredito em termos de energia e de materialização do que você tá pensando, eu acredito muito nisso, na verdade, eu ainda tô trabalhando com isso comigo mesma, é, física quântica, é, né, enfim, química quântica, esse tipo de coisa, então eu acredito muito na materialização da, é, do que você pensa, então se você realmente achar que os terríveis dois anos são terríveis, isso é tudo aquilo que você lê, né, no Google, quando você coloca lá terríveis dois anos, se você realmente acreditar naquilo, vai ser assim, vai ser traumático, não só pra você, quanto pro seu filho também, então assim, eu não acredito, simplesmente não acredito, é só uma fase, entendeu, assim como várias vai ter, assim como eu tô numa fase, entendeu, todo mundo tá numa fase, entendeu, você só sai de fase quando você morre, enfim, e olha lá ainda, né, porque de acordo com o que eu acredito, você tá numa outra fase, então assim, não existe terríveis dois, não existe terríveis trinta, não existe terríveis nada, não existe aborrecência, existe simplesmente uma fase onde tá se descobrindo coisas novas, e é onde faz com que a gente requer da mãe e dos familiares diferentes tipos de paciência, não mais paciência, nem menos paciência, simplesmente diferentes maneiras de se aplicar a paciência, entende, então assim, não, pelo menos é o que eu acredito, né gente, de novo eu tô falando aqui no vídeo o que eu acredito, o que, a minha opinião, então é óbvio que tem gente aí que acredita piamente nos terríveis dois anos e foi terrível os meus dois anos e quando deu três foi maravilhoso, acabou, você materializou uma coisa, materializou bacana, né, tipo que na tua cabeça quando fosse o aniversário de três anos ia acabar, realmente acabou, eu acredito mais que foi uma materialização tua e que você fez na tua vida do que realmente existiu esses dois anos, mas enfim, é coisas que mexe com crenças, mexe com várias coisas, pelo menos pra mim, e eu não acredito nos dois anos, a Elisa sim tá numa fase normal, né, que requer aí, eu uso a cadeira do castigo, uso também a sobremesa, na verdade o ter sobremesa eu não uso como uma espécie de punição, na verdade é uma coisa simples que eu tento fazer ela entender, você come tudo, você tem sobremesa, você é um, sabe, se você para no meio do caminho e não come tudo, você não segue e não tem sobremesa, é uma coisa, é uma obviedade, na verdade não é uma punição, eu não faço ela dizer que a punição dela por não comer é não ter sobremesa, não, filha, eu não posso te dar, desculpa, mamãe queria te dar a sobremesa, mas eu não posso porque você não comeu tudo, a gente não pode pular pra sobremesa, entendeu? E como eu acredito muito que a educação não tem, também tem o mínimo possível de exceções, na verdade a exceção que você faz, ah não, faz uma exceção porque ela tá doentinha, então dá a sobremesa, essas exceções que acabam daí complicando quando você quiser realmente aplicar a regra, entendeu? Porque daí a criança ela não entende exceções, entendeu? Pra ela ou é isso ou é isso, se uma vez você não aplicou a regra, então quer dizer que você sempre pode não aplicar a regra, então ela vai fazer com que a tua vida fique mais difícil de aplicar a regra se você uma vez fez a exceção ou duas ou três vezes exceções. Eu não sei se vocês estão me seguindo, seguindo o meu raciocínio, espero que sim. Então assim, foi o que eu falei, a Elisa tá em fases, eu uso a cadeira de castigo aqui em casa, falo grosso, falo brabo e não vi diferença, na verdade grandes diferenças entre o um e o dois, não vou ver com ela com três, são fases diferentes e conforme ela vai passando eu vou vendo o que ela tá entendendo melhor e o que não tá, o que eu tô tendo que trabalhar mais, o que eu tô tendo que trabalhar menos, aonde eu tenho que adaptar a minha paciência e é assim que faz, eu não faço fases, assim como as crianças, os mais velhos, os mais velhos estão com uma outra fase também que eu tô tendo que adaptar a minha paciência, não ter menos ou ter mais, a simplesmente adaptar pra cada um, tô adaptando também, entra daí a personalidade de cada um, daí você óbvio tem, é obrigado a adaptar a tua paciência conforme a personalidade, conforme a fase que cada um tá passando, conforme a necessidade que você vê que cada um tem. E é isso, é isso que eu acho dos terríveis dois, espero que vocês tenham gostado, se você não se inscreveu no meu canal, eu convido que se inscreva, aqui no canal tem vídeo de maternidade, tem vlog, tem um pouco de maquiagem, a minha maquiagem, não maquiagem profissional e decoração, eu agora vou começar a, agora logo será o vídeo de aniversário da Elisa que tá chegando e vai ser bem bacana, eu faço vários vídeos dos aniversários porque eu que faço a festa, então eu mostro, então tem decoração de aniversário, tem decoração de casa, tem de tudo, então eu convido você a se inscrever no canal, tá certo? E é isso, e obrigado, até o próximo vídeo, tchau!